Bom, a piora Jojo Todinho foi flagrada com o dedo na boca. Chupando o dedo, né? Enquanto dormia durante o confinamento da Fazenda. Pois é, mas a funkeira não é a única com esse hábito. Outra famosa, tem o mesmo costume. Dá uma olhada. Chupando o dedo para tentar dormir. A atitude da cantora Jojo Todinho durante o reality A Fazenda da Record TV viralizou na internet. E ela não é a única famosa adepta a esta atitude de criança. A atriz Cléo Pires revelou que só parou de chupar o dedo aos 20 anos. Esta dentista alerta. Se a Jojo não mudar de hábitos, vai acabar prejudicando o sorriso. Se ela continuar chupando o dedo, vai continuar estragando ali o trabalho lino das lentes, vai abrir aquele espaço, vai continuar com problema na fala, se ela não fizer fono, vai atrapalhar cada tratamento ortodôntico dela, vai ser jogado fora. A dentista mostra o que aconteceu com uma paciente de 7 anos que chupa o dedo todo dia. As consequências podem ser problemas na fala, mastigação e até respiração. Nessa região aqui, por essa maxila ser bem fechadinha por conta de chupar o dedo, ela não tem espaço para esses dentinhos aqui descerem na posição certa. Olha, tem adulto que não fala porque fica com vergonha, mas a verdade é que só de olhar, os dentistas já sabem quando o paciente tem ou não o hábito de chupar dedos. Esse movimento aqui de sucção acaba projetando os ossos do maxilar para frente e os dentes ficam tortos. Com a Sara, esse probleminha também teve outra consequência. Olha só o polegar direito dela, ficou torto. Só colocava esse dedo daqui na boca, o outro eu não tinha esse hábito. Então acabei ficando com essa consequência desse dedinho tortinho aqui. A filha mais nova dela é adepta da chupeta. E a mais velha, bem, essa não quer mais saber de chupar o dedo não. Ah, porque a dentista falou que ia ficar dentista, igual a Mônica. E eu não queria. Você tem uma lista de coisas assustadoras? E eu não sabia que ela tinha o dedo assim. E se eu soubesse, eu nunca ia ter chupado o dedo.